Olá, meus queridos, quero falar com vocês hoje sobre Mateus 9, 36, quando Jesus percorri as aldeias curando, o texto diz assim, vendo a multidão teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não tem pastor. Então disse aos seus discípulos, a sear é realmente grande, mas poucos são serifeiros. Essa palavra compaixão significa aquela ebulição nas vísceras. Você já teve alguma emoção forte, seja negativa ou positiva, que você sente como se o seu estômago fosse revolvido? Pois é, a compaixão no grego significa exatamente isso. Jesus foi impelido aqui dentro, o seu interior se moveu de tamanho amor ao ver as multidões desgarrada. Você sabe que, quer dizer, um grande número de pessoas sabem que na época de Jesus a estimativa de vida era entre 40 anos, era muito baixa. Por quê? Porque a sociedade passava por muitas doenças, muitas moléstias, doenças no corpo e doenças na alma também, né? Por muitas, muitas prisões espirituais, né? Então Jesus, quando viu ali aquelas multidões, porque junto com a multidão normal que estava andando e caminhando, eles levavam cegos, levavam aleijados, levavam pessoas com vários tipos de enfermidades, né? E Jesus, ao ver aquela multidão, ele move, ele é movido por íntima compaixão. E hoje nós temos uma sociedade que aumentou a estimativa de vida, né? Devido à alimentação, a processos de exercício físico, a um tipo de alimentação de remédios suplementares e tal, por aí vai. Muitas pessoas estão vivendo 80 anos também, 90, né? Isso está acontecendo hoje. Mas em contrapartida, nós vemos nessa multidão, nós contemplamos nessa multidão um número enorme de pessoas sofrendo, da mesma forma. Aprisionados na alma, aprisionados na mente, aprisionados no espírito. Essas três faculdades que nos faz nós ser quem nós somos. Um ser trino, espiritual e corpo, né? E muitas vezes o adoecimento do espírito, o adoecimento da alma vai descarregar no corpo. É quase que certo isso. Se for uma doença mental temporária, ou uma doença espiritual também temporária, até que o corpo às vezes se livra. Mas essa coisa prolongada tendência é que o corpo somatize as dores na alma. E por que nós estamos vendo hoje um boom, um crescimento de doenças como câncer, doenças depressivas, doenças cardíacas? Muitas delas, guardadas devidas proporções, têm origem na dor da alma. No pecado que degrada a alma. No pecado que faz com que a alma humana se torne totalmente vulnerável. Totalmente sem saber para onde ir e o que fazer. Porque o texto diz que Jesus olhou para eles e viu que eles eram como ovelha que não tem pastor. Você sabe que a ovelha, ela não sabe ir para o lugar que ela tem que ir sozinha, ir para encontrar a comida dela sozinha. A ovelha, ela tem que ser colocada num pasto onde tem a comida apropriada para ela. A ovelha não pode ser colocada num terreno montanhoso que ela vai despencar lá de cima. Ela é um animal que precisa de um cuidado diferente de outros animais. E Jesus viu, quando ele olhou para as multidões, ele teve essa compaixão, porque ele viu que elas eram como ovelha que não tem pastor, vulnerável. A ovelha sem o pastor, ela fica vulnerável. Vulnerável aos predadores, vulnerável a morrer de fome, vulnerável a se machucar. E muitas vezes você está assim na multidão. Você não tem com quem contar, você não sabe para onde ir, você não sabe o que fazer, você não sabe em quem confiar. Mas deixa eu te dizer algo. Jesus, a mesma compaixão que ele teve quando ele estava aqui na terra, porque esse episódio ele estava passando pelas sinagogas, pelos vilarejos, pregando o evangelho em Israel, o mesmo sentimento ele tem hoje. Só que ele deixou aqui o agente que processa a salvação em nós, na vida dos homens, o convencimento, o Espírito Santo. Jesus deixou o Espírito Santo. E muitas vezes o Espírito Santo vai mover alguém para te convidar, para te tirar dessa multidão, para te tirar, para te dar a mão, para ajudar você a sair desse lugar. Então, Jesus está te vendo. A compaixão de Jesus é comprovada por nós, pelas pessoas, pelo mundo todo. Através da palavra que ele deixou, palavra que nos mostra a verdade, mostra quem nós somos, mostra o que precisamos mudar. Outra forma, o Espírito Santo, que eu já falei, que está conosco todos os dias, se o Espírito Santo não estivesse conosco, nós não aguentaríamos suportar esse mundo. Nós não aguentaríamos suportar determinadas lutas que enfrentamos, determinados desafios que passam pela nossa vida. Quem nos faz vencer, quem nos faz suportar, é o Espírito Santo. E a compaixão de Jesus está demonstrada também, na presença do Espírito Santo, todos os dias, conosco. Porque ele disse que ele iria, mas que ele enviaria o Consolador, e que ficaria conosco, todos os dias, para nos guiar a toda a verdade. E se algo que nós precisamos hoje, nesses dias atuais, é da verdade. Porque são tantas mentiras, são tantas falácias, são tantas palavras manipuladoras, são tantas palavras para ludibriar e enganar, são tantas mensagens com duplo sentido, que nós só podemos saber, eu tenho que ir por aqui, eu tenho que permanecer nesse caminho aqui, pela presença do Espírito Santo, que nos guia a toda a verdade. A verdade da palavra, e a verdade que você precisa sobre alguém, sobre uma situação, sobre um fato. O Espírito Santo é aquele que te guia em todos os momentos, para essa verdade que você precisa. Pelas promessas feitas e cumpridas, todos nós temos promessas que já foram cumpridas na nossa vida, e tem outras que ainda irão se cumprir. Eu tenho na minha vida, e creio que você também tem. Essa é a compaixão de Jesus por nós. Por pastores verdadeiros que nós temos, tem muita gente ruim aí? Tem, mas tem muito mais pastores verdadeiros, pastores comprometidos com o reino, do que pastores que estão usando o reino, usando as ovelhas, usando a igreja como uma instituição de marketing, uma instituição para ele ter lucro. Tem pouco, tem muito mais gente verdadeira do que gente falsa. Isso é verdade, porque o mal, ele nunca vai suplantar o bem. O mal existe, o mal algumas vezes, em algumas situações, ele triunfa, mas deixa eu te dizer, você que serve a Deus, você que tem comunhão com Deus, você não pode acreditar nisso. Deus vai vencer, Deus sempre suplanta, Deus sempre coloca o mal no lugar que ele tem que estar. Dependendo da busca, dependendo daquilo que você está colocando na presença dele, o mal não vai suplantar sobre a sua vida. Não. Pode até uma coisa ou outra, mas Deus sempre vence. Deus é maior. Ele é imbatível, Ele é invencível. Então, a compaixão de Jesus por nós, é mostrada nesse percurso nosso na Terra, em que Ele está nos sustentando. Ele está conosco, Ele caminha conosco. Na maioria das vezes, ou em todas as vezes, você não vê isso, isso não é visível aos nossos olhos, mas você percebe a presença dele, os agentes que ele usa para nos abençoar. É Jesus conosco. É a sua compaixão em nós. Então, Jesus compadece quando Ele cura leproso, quando Ele multiplica os bães, para tirar a fome de muitos, quando Ele enfrenta a cruz para nos salvar. Quando Ele está indo, quer ver a compaixão, que Jesus é compassivo, quando Ele chega e que Ele vê Lázaro morto na casa de Marta e Maria, que Ele já estava sepultado. Mas Ele chora quando Ele vê Lázaro naquele sepulcro. Por que Jesus chora? Se Ele estava próximo, logo a seguir, Ele faria um milagre extraordinário, que era chamar Lázaro à vida novamente. Pedir que o espírito de Lázaro entrasse naquele corpo que já estava com mau cheiro. E Ele tem todo um processo químico que é revertido naquele momento, e um processo miraculoso que não dá para explicar. A gente não tem explicação, porque milagre não se explica. Mas a gente sabe que esse processo aconteceu naquele momento. Por que Jesus chora antes? Pela compaixão. Porque quando Ele vê Lázaro morto, Ele volta, Ele volta ao pecado original, quando o homem cai. Porque a partir da queda do homem, a queda de Adão, é que o homem passa a morrer. Que o homem passa a provar da morte física e também da morte espiritual. Então, Jesus sente compaixão e Ele chora ao ver Lázaro morto por isso. Porque ali estava a prova cabal do que o pecado faz. Nós morremos a partir do pecado. Deus não havia criado a gente a priori para nós morrermos, não. Nós passamos a morrer após o pecado de Adão. Então, Jesus mostra essa compaixão. E a salvação, ela vem até nós. E o processo maravilhoso da salvação fará com que um dia nós não morreremos mais. Nós não vamos mais morrer. Vamos viver eternamente. Então, isso é lindo nessa compaixão que Jesus teve pelas multidões. E Ele continua tendo, usando pessoas. E o agente maravilhoso que processa a salvação aqui na Terra é o Espírito Santo. Todo esse processo para a nossa salvação vem através da compaixão que Jesus tem pelo pecador. E a maior prova da compaixão dEle por nós foi quando Ele entregou a sua vida lá na cruz para nos limpar com o Seu sangue e nos purificar. Então, saiba de uma coisa. Você está aí pedindo algo para Deus? Você está clamando por algo? Continue porque pode ter certeza que se isso for legítimo, se for a vontade do Senhor, Jesus vai se comover por você e vai te enviar aquilo que você necessita. Tá? Se inscreva aí no canal, compartilhe essa palavra com alguém, passe para alguém para abençoar a vida de alguém. Deus te abençoe. E aí E aí E aí E aí E aí